No próximo final de semana, um grupo de alunos participará de uma aula de campo. Em dias chuvosos, ó, tem uma interpretaçãozinha. Em dias chuvosos, aulas de campo não podem ser realizadas. Então, se choveu, não vai rolar. Não vai rolar a aula. Já é uma condição imposta pela questão. A ideia é que essa aula seja no sábado. Mas, se estiver chovendo, mas se estiver chovendo no sábado, a aula será adiada para o domingo. A ideia é que seja no sábado, mas se estiver chovendo, a aula vai ser adiada para o domingo. Segundo a meteorologia, a probabilidade, ó, preste atenção agora, A probabilidade de chover no sábado é de 30%. E de chover no domingo é de 25%. Aí vem o comando. O comando é a pergunta. Vou até colocar de outra cor. Ele quer saber a probabilidade de que a aula do campo ocorra no domingo. Então, pessoal, para essa aula acontecer no domingo, só tem uma situação. Probabilidade da aula acontecer no domingo. A probabilidade dessa aula acontecer no domingo é que chova, né? Eu vou até escrever aqui, ó. Para isso acontecer, de ter a aula no domingo, tem que chover no sábado. Tem que chover no sábado. E, não, deixa eu abreviar para ficar melhor aqui, vou colocar de preto, tá? Então, probabilidade da aula no domingo. Para ter a aula no domingo, o que tem que acontecer? Tem que chover, chover no sábado. Tá ruim de entrar aqui, chover no sábado. E, não chover no domingo. Então, é a única situação de enrolar a aula no domingo. Qual é a única situação de ter a aula no domingo? É chover no sábado, porque se chover no sábado, não vai ter aula. O que ele fala? Em dias chuvosos, não tem aula. Então, chover no sábado e não chover no domingo. Aí, ficou fácil, pessoal. Probabilidade. Vamos lá. Probabilidade de ter aula no domingo. Vamos lá. Chover no sábado. Ele já dá isso para a gente. Qual é a probabilidade de chover no sábado? 30%. Regra do E. E, multiplica. E, não chover no domingo. Pô, coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se você está na mesma sintonia, se você está ligado na aula. Ó, chover no domingo é 25%. Então, probabilidade de chover é 25%. Pergunto. Qual é a probabilidade de não chover no domingo? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Vamos ver se você está ligado na aula. E aí? Chover no domingo é 25%. Não chover no domingo seria quanto? E aí, pessoal? Galera do Face. Vamos lá. 75%. Exatamente. 75%. Maravilha, né? Se chover no domingo é 25%, vou até colocar aqui, ó. Não chover no domingo vai ser 100 menos 25. Que vai dar quanto? 75. Aí, pessoal. Vamos lá. Visãozinha. Thundercat. Roll além do alcance. Método MPP. Só que esse macete, ele vale de 2 em 2. Tá? 2 em 2. Ah, Marcão. Eu coloquei 30 sobre 100 e 75 sobre 100. Ah, Marcão. Eu coloquei aqui 0,3 vezes 0,75. Tá nas trevas, irmão. A luz chegou. Pega a visão. Qual é a jogada aqui, pessoal? Muito tranquilo. Multiplica tudo e volta duas casas. Fazendo esse procedimento, você já cai na porcentagem. Sem trocar ideia. Multiplica tudo e volta duas casas. Vamos lá. Quanto é que dá 30 vezes 75? Vai dar 2.250. Para achar em porcentagem, volta duas casas. Acabou. Voltando duas casas, vai dar 22,50. Que é a mesma coisa que 22,5.